Olá, eu sou o Nathan, eu fui ALI durante o ano de 2021 e aceitei o convite para vir aqui falar com vocês sobre a função do agente local de inovação. O ALI, ele é um responsável por aplicar uma metodologia que tem como objetivo melhorar a produtividade das empresas e reduzir o custo delas. Então, essas micro e pequenas empresas que buscam se destacar no mercado, elas vão ter vocês como um ponto de apoio responsável por organizar as atividades desses gestores que acabarem se inscrevendo no programa. Então, você vai ser um apoio importante, do suporte que esse empresário precisa para ser tirado da inércia. Então, para você, eu entendo que o maior benefício, além da bolsa, claro, é o contato com essas empresas e a compreensão das reais necessidades e problemas desses empresários, desses pequenos empreendimentos. Então, para quem quer empreender, trabalhar com consultoria ou apenas expandir sua rede de contato, vale a pena aproveitar essa oportunidade.